7h57 agora. Olha só essa história que foi parar na justiça. O tutor de um cachorro foi proibido de viajar com um animal, tá? Por uma empresa de ônibus lá da região oeste, inclusive lá de Cascavel. O homem seguiu a viagem sem o bichinho, sem o animal. E levou o caso pra justiça. Qual é o resultado? A reportagem te mostra agora, põe no ar. Esse autor, Capixaba, nasceu no Espírito Santo, o sudeste do país. Com 7 anos de idade, hoje vive no Paraná, na cidade de Cascavel. Da terra natal até o oeste paranaense, são quase 2 mil quilômetros. A alegria dele se divide com um sentimento de tristeza, já que não vê o tutor há mais de 40 dias. O Thor e o Claudeiro vieram de Vitória e Espírito Santo aqui pra Cascavel, em busca de uma vida melhor. O Claudeiro em busca de um novo emprego. Mas, aqui no Paraná, ele não conseguiu. Dias depois de chegarem aqui à cidade, decidiram retornar ao Espírito Santo. Na volta, o Thor foi o passageiro que não pôde ser embarcado. Ele veio da terra natal no ônibus, mas não teve a permissão pra voltar. Segundo a empresa, o peso do animal estava acima do permitido. Por isso, não foi liberado pelo motorista. O pessoal do ônibus começou a falar o que é isso, por que o motorista estava negligenciando, não levar o animal embora. Naquele momento, eu falei com o motorista, falei, ó, motorista, eu preciso seguir viagem. Eu não tenho recurso pra ficar mais na cidade, nem pra eu poder me manter aqui, eu não tenho esse recurso. E como é que eu vou fazer aqui? Já fui roubar duas noites aqui na rodoviária. O que é que eu vou fazer aqui pra chegar até o meu destino, que é o Espírito Santo? Foi quando o Claudeir não teve outra escolha. Sem nenhuma orientação, embarcou e precisou deixar o Thor em Cascavel. Não sabia o que fazer. Quando o tutor do Thor fez a compra da passagem, não foi lhe passado qualquer critério, né, de peso, tamanho ou algo do gênero. A gente tem na resolução da NTT que o animal precisa estar com a questão sanitária em dia e devidamente acondicionado numa caixa de transporte. E o Thor realizou esses dois critérios. Ele estava na caixa de transporte e ele estava com a vacinação em dia. Quando foi feita a venda, não foi informado qualquer outro critério, até porque não existe na legislação federal nossa qualquer outro critério proibitivo de embarque de animal. Hoje ele vive nessa ONG, no Oeste Paranense. A advogada entrou na justiça pra exigir que a empresa autorize o embarque do Thor de volta pra casa. O prazo venceu e a empresa não cumpriu a determinação. Um ofício já foi mandado pela justiça para a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para pedir a suspensão da venda de passagens em todo o Brasil e para aplicação de multa de 5 mil reais por dia. Enquanto isso, o Thor e o tutor precisam viver longe um do outro. Ô Claudair, tudo bom? Tudo beleza? Tudo bom. Mais de 40 dias sem ver o Thor? Quase dois e meio já. Vou te mostrar ele agora por vídeo. Vamos ver qual que é a reação dele. Tá aqui com a gente o Thor. Ó, e aí você? Tá procurando, tá procurando. Ei neném, papai? É que papai, filho? E ele tá procurando. A empresa até entrou em contato com a ONG dizendo que cumpriria a decisão. Mas até o momento, isso não aconteceu. O Thor é um grande amigo, meu companheiro. É um grande filho pra mim. E que Deus nos abençoe, que dê tudo certo. E que nossa jornada volta a ser normal. Que dó do bichinho procurando, gente. Você viu quando conversa com ele por telefone? Ele sai procurando no terreno onde tá o dono. Ah, não dá, né? Não dá, gente. É errado. São duas características. Há condicionamento e ali como tá o animal se ele tá com a vacina. Se tudo isso tiver correto, ponto. Tem que levar. Não importa o tamanho do animal de estimação. Não importa. Não dá, né? E aquilo que é caracterizado como animal de estimação. Cachorro, gatinho, tudo mais, né? Também tem essa limitação. Dá pra você falar que tem um boi como animal de estimação pra levar. Mas se tiver acondicionado de forma correta o cachorro. E com a vacina no período certo, não tem como evitar. Tadinho do animal. O bichinho sofre muito, né? A gente sofre, mas o animal também sofre com a distância do dono.